Bom dia, esse produto aqui é destinado a operadoras de celulares, a usuários, que adquiriram um modem aqui, seja ele 2G, 3G, 4G, 5G, 10G, né, um dia vai chegar lá, e você não tem acesso à internet dentro da sua residência, dentro do seu escritório, mas do lado de fora tem um bom sinal. Bom, então segue a nossa solução aqui, é uma antena, né, ó, que permite você instalar ela do lado de fora, no seu escritório, lá, casa, residência, sítio, e respetar um cabo aqui, ó, no seu computador, e você vai ter acesso às operadoras de celulares, né, e acesso à internet, 3G, 4G, depende do seu pacote, 5G, né, e consiste aqui, ó, você vai, basta comprar o seu modo, inserir ele dentro de nossa antena aqui, pôr a capinha, e conectar ali direto no computador, no modem, Wi-Fi, etc, e você vai ter o quê? Acesso à operadora de celular com a sua banda de dados contratada, lá, e velocidade contratada, e a nossa antena permite que você fique, sei lá, na parede, aqui, né, ó, de certa forma que você vai ter um sinal, uma boa conexão com o celular, né, com a operadora de celular, e usar a internet aí, com o seu plano de dados. Somos uma empresa nacional, tá gerando empregos aqui no Brasil, não temos parceria ainda com as operadoras de celulares, mas geramos as soluções pra ajudar eles, talvez eles nem saibam que a gente existe ainda, mas estamos chegando aí no mercado aí, tá, somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, e gerando soluções, inovações aí, pra ter que um dia nacional, e gerando empregos aqui no Brasil, que a gente tanto precisa, né, é isso aí, gente, ó, entendeu, né, comprou um modemzinho, instala aqui dentro, conecta aqui, ó, e tem acesso à internet. Vai com uma aço aqui de alumínio, né, feito pra durar, ó, a parte aqui de zinco, ó, feito pra durar também, banhado aí, banhado aqui, ó, é aço, né, banhado da zinco a fogo, zinco a fogo, né, pessoal chama, e aqui vai a fixação, ó, precisa fixar na parede aqui, e é isso aí, empresa nacional de emprego aqui no Brasil, tá, não se esqueça de se inscrever no canal aqui, hein, se for de operadora, faz um contato aí, e deixe seus comentários, um abraço aí, muito obrigado, hein. E aí 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 E aí